Milhares de alunos da rede pública estadual de ensino devem receber ainda este ano bolsas mensais como incentivo à manutenção da frequência em sala de aula e estratégia de combate à evasão escolar aqui em Alagoas. O projeto de lei do cartão Escola 10 foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa de Alagoas em sessão ordinária realizada nesta quarta-feira e agora segue para a sanção governamental. A medida estabelece que todo estudante da rede pública estadual que tiver frequência mínima de 80% nas aulas receberá um valor mensal de R$ 100, já aqueles que retornaram às aulas presenciais receberão R$ 500 e os concluintes do ensino médio serão premiados com R$ 2.000. Os benefícios são cumulativos e o mesmo aluno pode se enquadrar em categorias de incentivo diferentes. Anete Carvalho para sua TV educativa de Alagoas.